Música Rua São José, bairro Caldo Novo A nossa equipe veio até aqui mostrar A triste realidade Em que os moradores aqui Desta rua estão vivendo, olha só Os moradores já não podem mais Nem sentar na porta de suas residências Aquela Residência ali A moradora não pode sentar Mais na porta de sua casa não Além da quantidade de lama Que aqui tem Olha só também a quantidade De mato Isso mesmo, a gente pede E chama a atenção Da prefeitura aqui da cidade Para que tente resolver Essa situação Para facilitar a passagem Dos moradores e de quem Por aqui transita Todos os dias Que a situação aqui é terrível O inverno está indo embora A prefeitura disse que ainda não tinha Feito nada Porque estava no inverno Já está chegando o verão A gente vai ver qual será A desculpa Dada pela prefeitura E pelo prefeito Aqui da cidade Em relação A ruas e avenidas Que estão abandonadas Pelo poder público municipal Essa aqui Essa aqui é a rua São José No bairro Codanovo Uma rua abandonada Pelo poder público municipal E que necessita De pavimentação Asfáltica Para facilitar Principalmente A trafegabilidade Dos moradores E de quem precisa Passar por aqui Todos os dias Alberto É com você Música 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 Legenda Adriana Zanotto